Samba, das nossas raízes, que nos acompanham através dos canais de Aguimar Rios, YouTube, Facebook. E nesse momento damos início a mais um evento, um encontro da cultura. O encontro de artistas, cantadores, sambadores, poetas que ao longo do tempo construíram sua história juntos. E por esse ou aquele sopro do vento, acabaram se distanciando. E é o motivo de estarmos aqui hoje, convergindo para esse grande encontro. E isso me faz lembrar de Fernando Pessoa quando diz O valor das coisas não está no tempo em que elas duram, mas na intensidade como elas acontecem. Por isso é que existem coisas inexplicáveis, momentos inesquecíveis e pessoas incomparáveis. Coisa inexplicável é receber, depois de muitos anos, um garoto que construiu a sua história de trabalho, de poesia, nessa região de Mairi, antigo Monte Alegre, de nome Silvano Pereira Ferreira, desculpe, Pereira da Silva, e que aqui residiu por muito tempo, entre Mairi e Mundo Novo, fez parceria através de identificação de outros poetas que viram naquele garoto o seu potencial de instrumentista, de poeta, de cantador. E uma vez, em Piritiba, alguém disse Bel, Bel Modesto, que já era estradeiro no samba, disse, puxa esse menino para teu grupo, que esse caboclo tem futuro. E aí, Bel o chamou e não decepcionou. Não, ele não se decepcionou. Ele viu que aquela estrela tinha brilho e brilhou durante muito tempo, juntos em parceria. Em seguida, cantou com Zé de Otávio, em seguida, cantou com Zé Beté. E a gente não sabe muito explicar as dimensões divinas, por que a gente vai parar nesse ou naquele canto. E um dia, Silvano se distanciou da sua terra natal e foi morar muito distante. Vieram os tempos diferentes e isso tudo distanciou mais ainda. Até que um dia, a gente conseguiu convidar Silvano, através dos seus colegas de samba, de poesia, de cantoria, para vir cantar no mesmo terreiro. Isso são coisas inexplicáveis. E aqueles momentos inesquecíveis deu saudade e deu vontade de tornar esse momento inesquecível, convidando Silvano para vir cantar aqui. Porque Silvano é uma pessoa incomparável, como bem disse Fernando Pessoa, em sua poesia, que existem momentos inesquecíveis coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis. E assim eu quero, aqui agora, convidar para, junto, naquele lugar, daquela vaga, aquela cadeira que ele sentava, aquele canto, aquele pé de parede que ele sambava, com o próprio Zé Beté, Pedro da Viola e Valdir, ser ocupado hoje. Então a gente quer aqui convidar, a partir da iniciativa dos seus colegas, parceiros, cantadores, que falei agora, Zé Beté, Pedro da Viola e Valdir, chamar Silvano ao palco de novo. Vem para cá, Silvano. Chegou. Eu quero pedir licença aos ases do samba, Zé Beté, Pedro, Valdir, que eu aprendi muito também com eles, ensinei umas coisas, eles me ensinaram outras, e a gente nunca aprende, sempre está procurando coisas novas. E eu gosto muito de criar uma coisa nova. Então, por isso eu aceitei o convite e vim agora há muito tempo, porque eu não canto com eles. Não sei como é que vou me sair, só Deus sabe, mas eu vou fazer tudo de mim para não decepcionar. mas eles estão me ensaiando, mas eles me perdoam por isso. Vamos embora para frente. Me perdoa, digo eu, pedindo para fazer uma pequena complementação. O rei nunca perde a majestade, Silvano. Você é um sujeito de bom refino e tem muita humildade na sua fala. A humildade eu tenho e é bom, a humildade. Então, agora é com vocês. Chega para perto dos braços de quem te acolhe. Os teus parceiros, colegas, amigos, sambadores, Zé Beté, Pedro da Viola, Valdir e Enoque. Então solta o som aí, para você ver. Vamos embora para você. Falar a verdade, sem ninguém sair do trilho. A gente nasce um do outro, vai mandar esse brilho. Se for pensar com cuidado, é grande esse trocadilho. Sou filho do fim do pai, sou neto do pai do filho. Tu é filho do meu tio, com certeza é primo meu. Vai ser meu primo terceiro, um filho de um filho teu. Mamãe, irmã do teu pai, veja que irmã que deu. Papai casou com mamãe, mamãe igual vó nasceu. Analise a minha chula, com a paciência de Jó. Pra entender o que eu faço, se a gente já é pior. É tio, suminho e irmão, é neta, filha de vó. Todos nós irmãos de Cristo, somos filhos de um pai só. Mas nós temos duas mães, não queira me condencer. Vou te dar uma explicação, você vai compreender. Uma da roupa e comida, pra ver o filho crescer. A outra é mamãe terra, cria pra depois comer. Madalena, Madalena, você é meu bem querer. Eu já falei pra todo mundo, já falei pra todo mundo. Eu só quero é você. Eu já falei pra todo mundo, já falei pra todo mundo. Eu só quero é você. Música Se não tivesse criança, longe da casa dos pais Se não tivesse favela, nem corpo de imaginais Se não tivesse comprido, tem tantas guerras banais Desse jeito assim, meu Deus, a gente vivia e vai Música Se não fosse a mão do homem, destruindo a nossa flora Toda madeira de lei, o motor serra devora Derrubando a bateria, onde a passarada mora Sem achar onde assentar, as aves estão indo embora Se não tivesse a missão, nem o jogo da maldade Se não tivesse a mentira, atrapalhando a verdade Se existisse um bom senso, junto com a honestidade Ah, e se tinha corrente de solidariedade Se a mulher não deixasse o aborto acontecer Cortando o frio da vida, de quem precisa viver O crime premeditado, é isso que a gente vê Mais nessa situação, só Jesus pra resolver Lua bonita, ô lua Lua pode ver que é lua cheia Lua no rostinho onde eu moro Eu choro quando você não clareia Lua no rostinho onde eu moro Eu choro quando você não clareia Lua no rostinho onde eu moro Você deu um cidadão, um doutor veterinário Um homem extraordinário Do berrante é campeão Um excelente patrão Do seu povo ele é querido O que vale é garantido Porque só fala a verdade Se não for por tudo trindade Mas é muito parecido Se você vê um rapaz Lua no rostinho onde eu moro Lua no rostinho onde eu moro O cavadinho pequeno Pode ver que ele é capaz Que imprensa seu rivai Que imprensa seu rivai Porque ele é destimido Anda sempre bem vestido E vai dar voz o que quer Se isso não goza é beté Mas é muito parecido Se você vê um sujeito Se você vê um sujeito Não é desembargador É um simples cantador Com um cavadinho no peito Onde canta é aceito É bastante conhecido Pra o cantador atrevido Ele é um cantor tirano Às vezes não é silvano Mas é muito parecido Se um dia você chegar Onde ninguém te conhece Aí você adoece Tem um custão pra gastar Com alguém se aproximar De você bem como ouvido E esse desconhecido Na hospital me conduz Eu sei que não é Jesus Mas é muito parecido Mas é muito parecido Você mora em uma casa sozinha Oh coitadinha Seu coração tá desprezado Mas é muito parecido Eu sei que não é Jesus E esse desconhecido Que é o seu coração E esse desconhecido Que é o seu coração E esse desconhecido É muito parecido Até a próxima E esse desconhecido Agora, Pedro, faça aí duas ou três para nós fazermos uma sequência de batuque. O cavaquinho é para você agora. Meu cavaquinho está baixo. O cavaquinho está baixo. A saudade me mata, sei que meus olhos choram. Quem daqui foi embora, nunca mais voltou. Fica no Nato e a Gustavo também. Sempre Deus parabéns para sua mamãe querida. Fica pra Milton, pra Miroselce e Arnaldo. Quando tem samba formado, traz recordação da vida. Vamos tirar o chapéu para essa família unida. Daí um abraço pra Ponte Mariazinha, pra aquela gentilezinha. Eita que fogo fiel. De Baixa Grande, são bem até Mairi. Eita que fogo fiel. Eita que fogo fiel. Eita que fogo fiel. Lá em casa eu canto toda tarde. Eita que fogo fiel. 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 Quando a fruta é miúda é fora de tempo Quando a fruta é graúda é que a sobra é boa Zamba do bom vem cantar bonito Zamba do ruxa cantando à toa Porque cantar eu garanto não é pra qualquer pessoa Eu vou falar pra você Eu cantando eu garanto uma cantoria Zamba do bom merece respeito Zamba do bom merece a relia Cantava bem meu garanto E o pão que amassou me tia Se for amarrado não é arame Moro rolo isso nunca tá voado Canta do bom tem o meu espelho Zamba do bom mal acostumado Canta errado eu não sinto Que o povo deixa de lado Quem desde a tarde acorda a tarde Não vê a beleza de manhãzinha Canta bombonção, canta varanda Zamba do ruxa corre pra cozinha Canta na churra dos outros Eu canto e garanto as minhas Você não fez como um passarinho Que fez um ninho de amor O amor E eu fiquei sozinho Sem o seu carinho Sem o seu amor E eu fiquei sozinho Sem o seu carinho Sem o seu amor Tem coisa na vida da gente Que a gente Que a gente pensa Que estamos contentes Quando a gente nasce Somos inocentes Onde a vida acaba Longe dos parentes Ai gente Quando é criança Os pais nos criam Com a maior lambança Tem gente que cresce Que perde a infância Ao ver com os pais Com a ignorância Com o tempo Se passa o tempo Com o vento Se passa o vento O vento passa Eu não me contento Com a ingratidão Sei que eu não aguento Eu canto Eu canto Pai não me ensinou Deus amo É fazendo show Tu não me conhece Não sabe Eu quem sou Na escola de samba Eu sou professor Eu sou o vento Eu amo Eu sou o vento Lê, 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 lê. Amiga CCL News, LN e outra amiga ali, obrigado. E agora vamos conversar mais de perto com quem nos assiste, nos acompanha Vamos mandar alô aí pra uma turma boa, rapaz tem gente Fernanda Sacramento Meu amigo Paulo Lopes lá de Bodocó, Pernambuco Um abraço meu querido Paulinho Raulita Lomes, minha prima em Salvador Luiz Américo em Feira de Santana Instituto Baiano de Educação e Cultura É o Del Irerê Tem que soletrar devagar, senão não sai direito Del Irerê Pedro Jackson Jacobina Sidney Silva Luzinete Souza Sely Rodrigues Nerivan Barbosa Josemar Zélia Bispo, minha sobrinha Uau Abraço a toda a família Bispo aí, Bispo e Lomes Fernanda Sacramento Olha quem tá conosco aqui Aprígio do Acordeão em Jacobina Balcarneiro em Catu Também o nosso amigo Branquinho Também o nosso amigo Branquinho Pancadão E o nosso grande amigo Canindé Juntamente com o Capitão César Rocha Cearinha Cedrais e família Cleiton Luiz em Jacobina Cleiton Luiz em Jacobina E agora nós vamos Dar continuidade Numa sequência de batucos É isso, Silvano? É isso Uma sequência de batucos Solta agora a segunda faixa Só reforçando aqui Aproveitando a oportunidade Para fazer um pedido A todos que nos acompanham É interessante, é importante Que a gente esteja também Alinhado com O apoio, o prestígio Ao canal Você tá lá no chat Sai naquela cruzinha Naquele xizinho à direita Vai lá onde tem aquele dedinho assim Aperta no pitoco, ó Ok, que é para o nosso amigo Aguimar Rios Pontuar nesse canal E a gente ficar amparado Pelos recursos da tecnologia E prestigiando a cultura E também compartilhar No momento em que você for Dar o like entrando ou voltando Aperta lá e compartilha E manda para mais pessoas Assistirem também Aproveitando para pedir desculpa Pelo atraso Alguns minutinhos Que não chegou a dar dor de cabeça Só um pouquinho de expectativa a mais Para a coisa ficar mais interessante Mais consistente Vamos dar continuidade, né Silvano? Agora a sequência de batucos Cantamos chulas Silvano Zé Beté E demais companheiros da mesma turma E depois agora Valdir Desculpe O Pedro da Viola puxou As suas chulas E agora Silvano vai entrar Com o bloco de batucos É, batucos No outro intervalo Você anuncia aí Que eu estou Precisando de um emprego De vaqueiro E Enoque De administrador É, exatamente Vaqueiro Pronto, Silvano Bora, solta o segundo As ilhas na faixa aí Seu pedido será atendido É, exatamente o contrário O presidente é branco O homem branco é batucos Bora Você me abandonou Chega de sofrer Chega de sofrer Eu não quero mais chorar Você me abandonou Eu não quero mais chorar Chega de sofrer Eu não quero mais chorar Você me abandonou Chega de sofrer Eu não quero mais chorar Olha, o Brasil tá cheio De mulher querendo amar Você me abandonou Eu não quero mais chorar Eu não quero mais chorar Eu não quero mais chorar Chega de sofrer Eu não quero mais chorar O Brasil tá cheio De mulher querendo amar Eu não quero mais chorar Eu não quero mais chorar O Brasil tá cheio De mulher querendo amar Você me abandonou, eu não quero me apaixonar Chega de sofrer, eu não quero mais chorar Você me abandonou, eu não quero mais chorar Chega de sofrer, eu não quero mais chorar Chega de sofrer, eu não quero mais chorar Olha, o Brasil tá cheio de quando é querendo amar Chega de sofrer, eu não quero mais chorar Olha, o Brasil tá cheio de quando é querendo amar Você me abandonou, eu não quero mais chorar Chega de sofrer, eu não quero mais chorar Você me abandonou, eu não quero mais chorar Chega de sofrer, eu não quero mais chorar Você me abandonou, não foi me apaixonar Chega de sofrer, eu não quero mais chorar Chega de sofrer, eu não quero mais chorar Olha, o Brasil tá cheio de quando é querendo amar Você me abandonou, eu não quero mais chorar Chega de sofrer, eu não quero mais chorar Pode chorar, meu amor, pode chorar se quiser Que o homem não pode viver nesse mundo sem quatro mulheres Pode chorar, meu amor, pode chorar se quiser Que o homem não pode viver nesse mundo sem quatro mulheres Pode chorar, meu amor, pode chorar se quiser Que o homem não pode viver nesse mundo sem quatro mulheres Pode chorar, meu amor, pode chorar se quiser Que o homem não pode viver nesse mundo sem quatro mulheres A galega pra me dar carinho e a branca pra andar na rua A morena pra noite de festa e a mulata pra noite de lua Pode chorar, meu amor, pode chorar se quiser Que o homem não pode viver nesse mundo sem quatro mulheres Pode chorar, meu amor, pode chorar se quiser Que o homem não pode viver nesse mundo sem quatro mulheres Pode chorar, meu amor, pode chorar se quiser Que o homem não pode viver nesse mundo sem quatro mulheres Pode chorar, meu amor, pode chorar se quiser Que o homem não pode viver nesse mundo sem quatro mulheres Pode chorar, meu amor, pode chorar se quiser Que o homem não pode viver nesse mundo sem quatro mulheres Pode chorar, meu amor, pode chorar se quiser Que o homem não pode viver nesse mundo sem quatro mulheres Pode chorar, meu amor, pode chorar se quiser Que o homem não pode viver nesse mundo sem quatro mulheres Ou estava tu, eu e ela, estava ela, eu e tu Ela agora foi embora, nem ela, nem eu nem tu Ou estava tu, eu e ela, estava ela, eu e tu Ela agora foi embora, nem ela, nem eu nem tu Ou estava tu, eu e ela, estava ela, eu e tu Ela agora foi embora, nem ela, nem eu nem tu Ou estava tu, eu e ela, estava ela, eu e tu Ela agora foi embora, nem ela, nem eu nem tu Ou estava tu, eu e ela, eu e tu Ela agora foi embora, nem ela, nem eu nem tu Ou estava tu, eu e ela, estava ela, eu e tu Ela agora foi embora, nem ela, nem eu nem tu Ou estava tu, eu e ela, estava ela, eu e tu Ela agora foi embora, nem ela, nem eu nem tu Ou estava tu, eu e ela, estava ela, eu e tu Ela agora foi embora, nem ela, nem eu nem tu Ou estava tu, eu e ela, estava ela, eu e tu Ela agora foi embora, nem ela, nem eu nem tu Ou estava tu, eu e ela, estava ela, eu e tu Ela agora foi embora, nem ela, nem eu nem tu Ou estava tu, eu e ela, estava ela, eu e tu Ela agora foi embora, nem ela, nem eu nem tu Ou estava tu, eu e ela, estava ela, eu e tu Ela agora foi embora, nem ela, nem eu nem tu Fiz amor com ela, fiz amor com ela Fiz amor com meu benzinho debaixo da passarela Eu fiz amor com ela, fiz amor com ela Fiz amor com meu benzinho debaixo da passarela Eu fiz amor com ela, fiz amor com ela Fiz amor com meu benzinho debaixo da passarela Mas ela me dava carinho e eu dava carinho a ela Aumentava o nosso amor e a paixão deu por ela Eu fiz amor com ela, fiz amor com ela Fiz amor com meu vencinho debaixo da passarela Mas ela me dava carinho e eu dava carinho a ela Aumentava o nosso amor, eu me apaixonei por ela Eu fiz amor com ela, fiz amor com ela Fiz amor com meu vencinho debaixo da passarela Eu fiz amor com ela, fiz amor com ela Fiz amor com meu vencinho debaixo da passarela Eu fiz amor com ela, fiz amor com ela Fiz amor com meu vencinho debaixo da passarela Tem nego bebaí, tem nego bebaí Ouvir alguém dizer Tem nego bebaí, tem nego bebaí Ouvir alguém dizer Oi, tem nego bebaí, tem nego bebaí Ouvir alguém dizer Oi, 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 tem nego bebaí Ouvir alguém dizer E aí, tem nego beba-í E aí, tem nego beba-í Ouvi alguém dizer, ôi tem nego beba-í Eu emmevedei, escorreguei, mas não caí Ouvi alguém dizer, этим nego beba-í Oi, tem nego beba-í Temer com o meu país Eu vi alguém dizer Temer com o meu país Vamos que vamos Mais um bloco Aqui sendo encerrado Para dar início a uma outra composição E aqui a gente Aproveita para Encaminhar Os aplausos Os abraços Os alôs dos fãs Das pessoas que nos acompanham através Dos canais de Aguimarrios O Youtube e Facebook Um abraço a Doutor Márcio Coelho Lá de Curaça Doutor Jailton Em Salvador, Bahia Ortopedista Erisvaldo E João Gonzaga Em Exu Rapaz, os cabras Estão colados Estão colados Olha para a Raulita Dizendo Entra no samba, gente Ela está com o ornamento Todo caracterizado de São João E aí já está dançando por lá E aí já está dançando por lá E tomando licor Os cabras são danados Assim disse Gil do Souza Rios Pedro, estou esperando O Batuque Lira Baiana Adoro, mano Canta aí Obrigado Isso foi Vera Glaucia Olha Dos Campos Manda abraço Para a gente aí Está mandado um abraço Um caçoado e abraço Para todo mundo lá Os irmãos Machado Machadinho Manuel Luiz Direto do Rio de Janeiro Se for possível Nosso amigo Silvano Cantar a chula De Jorge Amado E Pedro da Viola Cantar a chula Do time dos cantadores Oh, cabra bom É mole, mole Silvano É Neide do Paulista Saúde, um abraço É muita gente Obrigado Manda um abraço Para as filhas de Zé Beté Estamos ligados Olha Zé A família A família de Zé Beté E de todos os cantadores Estão ligados Na região do Atalho Mundo Novo Tapiramutar Música boa Samba Pedro da Viola Zé Beté Parabéns a Silvano Bom Retorno Olha Em seguida Passa o número do Pix aí Em seguida A gente já queria saber Eu queria aproveitar a oportunidade Em seguida a gente quer saber Qual é a próxima pedida A gente vai anunciando aqui Enquanto fala Enquanto a gente Cozinha o leite Olha Fica de olho no gato Aproveitando a oportunidade Para agradecer Aos colaboradores Essas pessoas que são sensíveis E amantes do samba Quer ver? Como diz a história Fica vendo Agradecendo ao nosso amigo Paulo Navarro Em Mairi Que já fez a sua colaboração E aqui eu quero Explicar Com mais nitidez Tem aqui Doutor Aliomar Muritiba Como sempre Né doutor Um grande abraço Por essa Pela passada E pela futura É Eu quero passar aqui O número do Pix 12-851-477-0001-60 Quase não sai 12 Isso 12 Está na tela É assim? 12-851-477-0001-60 Esse número está no rodapé Da tela do canal Que vocês estão acompanhando Eu estou só repetindo aqui E já vai aqui Os agradecimentos Ao nosso amigo prezado Paulo Navarro Ao nosso amigo Prezado Conterrâneo também Doutor Aliomar Muritiba Que estão colaborando Gente Essas colaborações É um gesto sensível e nobre De incentivo e apoio à cultura Para cobertura de custos De estrutura Deslocamento E tudo isso É incentivo e apoio É uma quantia simbólica É o seu coração Que vai dizer De um real a um milhão Você é quem diz Mas o limite é o céu Qual é a próxima pedida aí? Jorge Amado parece Jorge Amado Jorge Amado Isso O que está na agulha Jorge Amado E em seguida Entra uma outra sequência Ou vai atender pedido Entra três chulas Pronto Aí vai na sequência Atende Jorge Amado E pega a sequência Pronto Então vamos chamar aqui Mais quatro chulas Quer dizer Já está na agulha aí? Já estou pronto Pronto Então vamos descer O ferro na jega Mas eu quero Um minutinho Pronto Para o meu povo Mandou um abraço para mim Outro para vocês Estou de olho em vocês Olha Minhas filhas em São Paulo Beijo Meu pessoal do Atalho Beijo a todos Abração Rapaz O pessoal é apegado a você Você saiu de lá agora de noite Graças a Deus Você saiu de lá agora de noite E ele já está com saudade Imagina a Silvana Que saiu de manhã Saiu de manhã Cinco horas da mão Estava aqui Está frito Está frito Então é isso Vamos seguir A primeira faixa Meu cavalo aqui Não está saindo bem legal É o outro Não quer voltar por aqui Ele tem que voltar Você passou É esse aí Dá um grau nele aí Não está saindo bem legal Não está saindo bem legal O Brasil O Brasil de Jorge Amado E de Dorival Caíme Meu pensamento ainda imprime Pois a cor do passado Irmãos isso é pecado Mas o vinho era contente Olhava bem pra o doente Isso é a pura verdade Pra ter criminalidade Nesse Brasil Dessa gente João Paulo ainda menino João Paulo ainda menino Leandro e Dião Carreiro E com o Zagão verdadeiro E também um Juscelino Pra barrerito Meu hino Eu lembro seu acidente Ficou em casa doente Morreu com felicidade Já teve criminalidade Nesse Brasil Dessa gente Caso já que eu tive pena Fez sucesso Eu tenho as provas Tancredo e Mário Cova E também a Ifoncena O seu motor não engrena Mas com certeza Em pé quente Foi um piloto valente Morreu e deixou saudade Pra ter criminalidade Nesse Brasil Dessa gente Música Transilimão e menininha E faleci do Romão E também três da Leão E o guerreiro Jatrinha E Chico, Bento e Setinha Põe as ideias na mente Morreu em um sentimento Eita que barbaridade Pra ter criminalidade Nesse Brasil Dessa gente Música Eu sou um homem Tenho meu nome Eu não sei se sou Carioso Eu levo gente No meu peito Eu tenho Um coração amoroso Música Vem cá Pra ficar Comigo Que o namoro escondido É muito mais Gostoso Música Vem cá Pra ficar Comigo Que o namoro escondido É muito mais Gostoso Música 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 Eu tinha só oito anos E como a mãe eu vivia Eles me dão a rezar Mãe nossa Bé Maria Quando o dia terminava Assim que eles policia Música Música Eu sabia se os queridos O que sai da minha mente Vai ter uma transformação Do ano 2000 pra frente E a vião pegando fogo E matando tanta gente Música E tem mais um grande mal Aquecimento global O sol vai ficar mais quente Música Música Vai ter uma ventania Vou chamar de furacão Fura do mundo na terra A cratera de um vulcão E as pedras pegando fogo A lava lamendo o chão Música Pode dizer que tá vendo O tsunami fazendo Uma terra agitação Música Música Mamãe não tá mais aqui Pra essas coisas ela ver Tudo que mamãe dizia Eu tô vendo acontecer Fenófono de um perigo Fazendo a terra tremer Música Vai dizer que tá vendo E a grande sabentoria Se ela não sabia ler Música Lua 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 lá no meu sertão Lua 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 com o seu clarão Música Lua Lua que clareia o mundo Lua do meu coração Música Lua que clareia o mundo Lua do meu coração Música 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 Se inscreva no canal 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 Vamos ver no canal Se inscreva 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 no canal João Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Vida longa Vilson Vai um abraço Abraço pra Dora, abraço pra Dora Que lindo, que lindo Se inscreva no canal No pandeiro Nunes, valeu, né? Se inscreva no canal E a gente já Eu tô aqui, eu tô aqui Se inscreva no canal E aí, eu tô aqui, né? 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 Quem pediu, né? Do passado, né? Vem aqui, né? Vem aqui, né? Eu tô aqui, né? Eu tô aqui, né? E aí, eu tô aqui, né? Eu tô aqui, né? Eu tô aqui, né? A beleza, né? E aí, eu tô aqui, né? 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 Foi, né? Eu tô aqui, 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 né? É hospital, né? E o Brasil, né? Eu tô aqui, né? Eu tô aqui, né? Se combina, né? Eu tô aqui, 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 né? Vamos lá, né? Você, né? E o nosso, né? irmão, né? Eu tô aqui, né? Eu tô aqui, né? Eu tô aqui, né? Obrigado, né? Eu tô aqui, né? Eu tô aqui, né? Eu tô aqui, né? É porque eu, né? Eu tô aqui, né? Eu, né? Eu tô aqui, né? Valeu, né? Irineu do mestre, né? Rio, né? Então, né? é duplo, né? Eu, né? Cristina, né? de Salvador, né? Neide, né? Paulista, né? eu já falei, eu já falei, né? Capitão, né? Eu, né? Agora, eu, né? 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 E, né? Nino, né? Eu, né? Eu, né? E tem, né? Eu, 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 né?